Olha, a qualidade Todeskine você confere na Cozinhas Inteligentes. Eles trabalham com toda a linha Todeskine, inclusive Todeskine não tem só cozinhas, né? Além de mais de 15 modelos de cozinhas, qualquer revestimento que você queira na Todeskine, você tem dormitórios, área de serviço, você tem uma variedade de móveis para escolher, viu Claudio? Que coisa boa! E aqui na Cozinhas Inteligentes você compra a qualidade Todeskine, que pode ser um modelo como esse daqui, em 6 vezes sem acréscimo, não é isso? Exatamente, o preço à vista parcelado em 6 vezes, essa semana, em toda a promoção do Shop Tour, mais 10% de desconto. Só para o pessoal ter uma ideia, essa Todeskine latina, vai sair quanto? 6 pagamentos de R$ 166,00, multiplica, dá mais 10% de desconto e continua dividindo por 6. Fica bom demais, gente! Não é legal? Imagina! Agora tem mais, viu? Você que está querendo outros modelos, você tem, por exemplo, essa é a Bianca. Essa é a Cozinha Bianca, portas em MDF, trabalhada, tem branca, tem salmão, você tem. Tem várias opções e cores para escolher. Uma cozinha também muito bonita. Enfim, foi como o Paulo falou, são mais de 14 modelos em cozinha, sem dormitório, área de serviço, pensou em Todeskine com preço muito bom, pode ter certeza que na Cozinhas Inteligentes você vai comprar e vai conseguir um excelente negócio, até porque eles estão facilitando em 6 vezes sem acréscimo e estão te dando ainda mais 10% de desconto, não é? É isso aí! E traga as medidas, todos os vendedores são projetistas, todas as lojas com estacionamento, você vai ser super bem atendido. Tenho certeza disso! De segunda a sábado das 9 às 8, no domingo das 10 às 6. Loja de shopping, horário de shopping, por exemplo, no Shopping Terlar Aricanduva. É, que essa loja que nós estamos gravando está linda. Rua Antônio de Baus, 1014, Tatuapé, Avenida Paus de Baus, 956, Anamoca, Avenida Rebouça, 2210 Pinheiros. E o telefone é 3061-1393. Cozinhas Inteligentes, traz a planta porque você já sai com orçamento, já sai com um bom negócio, né? É isso aí, a loja da Rebouça aberta até as 22 horas, tá? Não perca! Cozinhas Inteligentes. E aí E aí E aí